Oi, eu nem sei porque eu estou escrevendo isso, se provavelmente vocês vão amassar e jogar fora assim como fizeram com os meus sentimentos, assim como fizeram com a minha alma, mas mesmo assim estou aqui deixando meu último suspiro, minha última gota de sangue que escorreu na alma, minha última queda, porque realmente eu queria voltar a ser criança, a ralagem todos os dias para três dias depois estarem cicatrizados. Hoje eu vejo que certas pessoas não serem exatamente para serem felizes, que certas pessoas simplesmente sentem a alma vazia, mas algumas pessoas sentem a alma em chamas, sentem a alma morrendo. Vocês se lembram de quando eu explicava meus problemas e vocês diziam que tudo passa e que com o tempo tudo iria passar, era só eu esperar, pois é, nunca passou, e eu poderia engolir a dor, engolir o choro e sorrir. Como se estivesse tudo bem, se lembra de como eu sorria depois, mas vocês nunca souberam o que realmente continuava por dentro, a mesma merda, a mesma coisa. Eu só não entendo o porquê de tudo isso, mas vocês se lembram também de quando eu ia para a escola e era tratado como um lixo? As pessoas me julgavam somente por que eu ia destruir, julgavam-me como se eu fosse um animal, um daqueles piores. Eu nem tinha amigos com quem andar, eu me sentia perdida, como uma peça no pacote errado de um quebra-cabeça certo, com uma corda sobrando em um violão, com uma folha seca junto de todas as outras folhas saudáveis de uma árvore. Eu só chegava à minha casa, descontava tudo em mim, trancava a porta do quarto e morria mais uma vez, depois de sorrir para o nada o dia todo. Vocês sabem o que é ser forte? Vocês sabiam o que eu sentia para me julgarem daquele jeito? Eu realmente me sentia em nada, minha família dizia que eu precisava de remédios, mas não, não era isso. A mesma dor continuava e, de repente, no manhã, a mesma dor continuou e eu percebi que eram 24 anos e aquilo estava se transformando em um vício. E eu gostava do que sentia. Eu comecei a gostar de ser triste. Vamos colocar um pouco de sentimentos aqui? Tentei reconstruir minha paz com pessoas medíocras que me iludiram, mesmo sem gostar de mim. Me forçaram a amar só para sofrer depois. Meu coração era objeto usado e idiota. Todos faziam o que eu queria, sabe por quê? Porque palavras dão mais do que um tapa e era só o que todos usavam contra mim. Palavras e mais palavras. E eu comecei a me adiar por ser assim. Todos os problemas. E me entendia. Não conhecia ninguém que pudesse me tirar do fundo desse poço. Ninguém. Eu tenho morrido todos os dias esperando por perdões. Por esperanças que nunca chegam para me salvar. Eu me tornei uma pessoa fria e ruim. Quem sabia eu quero bem. Eu estava perto do fundo do abismo escuro. O abismo de alegrias esquecidas. O abismo de as luzes deixadas para trás. O abismo onde os sorrisos foram anorgados. O abismo onde a vida e o mal e a feliz foram enterradas. O abismo onde eu queria chegar logo para recuperar tudo. A minha paz estava no fundo do abismo. Onde eu deixei tudo o que eu ainda tinha de bom. E eu estava perto. O fundo do abismo onde com palavras. Todas as pessoas me fizeram deixar. Toda a minha felicidade. E eu saí com a tristeza. Não sei se vocês entendem os motivos para escolher isso. E eu não sei se vocês sentem o mesmo que eu. Mas com certeza não. Pois tudo que vocês sabem é julgado. Não sou sinos que não sabem o que faz. Minha alma está morta. Realmente. A minha alma morreu e minha carne não está aguentando mais. Todo o peso. Toda a dor que eu conheci. Minha alma estava segurando. Estava morrendo. Estava sufocada. Nem os cortes aliviavam mais. E então a minha alma se foi. Simplesmente não aguentou. Então estou aqui em carne. Para dizer as suas últimas coisas. Nos últimos minutos que eu tenho. Pois a carne é fraca para aguentar tudo que a minha alma suportava. Eu só não estarei feliz. Porque lá não poderei ver a cara de vocês que duvidaram de mim. Mas quando olharem o meu rosto. Por favor. Não digam que eu era uma pessoa boa. Apenas digam que eu era uma pessoa forte. Que não aguentou esperar para morrer no final. E aí Eu já não afschei. Obrigado.